Cadê? PN, QN, Pan... Ah, mano, olha o time dos caras, velho. Fica de Greaves, foda-se. Não posso perder tempo com os jogos. Oi! Essa partida você vai ter que carregar, velho, porque eu não faço nada contra o time deles. Relaxa, eu tô de Greaves. Vou brincar com os bonecos mais divertidos, mais roubados. Eu decidi pegar a Renekton pra dar uma variada faz muito tempo que eu não é com ele, mas infelizmente o time deles é um saco. Ontem nós ganhamos várias, tá ligado? Hoje nós vamos ganhar várias também, a gente só teve um começo ruim. Caralho, velho. Vai tomar no cu. Deixa eu tapar. PTP top. Pô, ele sim tá na parte do top. Vissinho no top, na tribush. Ele vai fazer teu golem, provavelmente. Eu ainda não sei porque eu não peguei o golem. Ele morre. Não, 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 acho que isso daqui é merda, isso daqui é merda. Eu tenho flash, eu tenho flash. Se for no Lee. Mato Lee. Eu vou ficar na frente do Ken. Flash aí? Eu tenho ulti em 6, sai daí. Você morre, eu acho. Eu tenho ulti em 3, 2. Mano, brotou um bot, velho. Um top. Não, eu não consigo matar o Ken na side. Deixa eu pegar XP, gente. Mano, eu tenho 5 mortes, velho. Eu vou ter TP em 8. Não, não, zoezinha, zoezinha do céu. Ah, nossa cena. Nossa, cena jogou demais, velho. Vai tomar no... Uma virada é esse. Tô baixando o nível, hein. Sabe qual que tá sendo o meu defeito? Eu parei de jogar com você, velho, nesses games. Eu peguei Renekton contra Kenney, você não jogou... Tipo, você só me ferrou, na verdade, você não me ajudou. Não, vamos só levar esse top. Só uso o Arauto aqui pra eu ganhar o gold. Ele vai quebrar? Pimp, pimp, pimp. Meu, trollou muito, 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 muito. Muito bom. Eu boto o fã em jogar com você, só que, tipo, pra gente jogar junto. Eu não acho que top seja a melhor opção, tá ligado? Vamos controlar o objetivo, pimp. É, dá pra pegar aqui uns trouxas, na real. Pera, a Vayne tá no top. Não, velho, qualquer um. Menos o Ken, é fácil da gente matar, velho. O Kenney é muito fácil da gente matar agora. Ó, se liga nessa Vayne aqui. Tô vivo. Então, o Kenney tá aí, o Kenney tá aí, toma cuidado. O Kenney tá aqui. Boa. Sai, sai. Mano, a comp deles nesse game tá meio imoral, hein. Mano, não, não, não morre agora, não, não morre agora, não, velho. Não, só não morre, só não morre. Meu Deus, a Vayne vai colapsar, a Vayne vai colapsar. O que você tá fazendo? O que que é isso, cara? Eu boto se faz que a gente ainda luta, cê pá. O Lidl recall. DTP atrás, DTP atrás. Melhor drag, hein. Ô, a gente joga agora, hein, velho. Nos objetivos. A Vayne tá sem flash, é muito fácil matar ela. Mano, esse jogo é só tomar o flash da Vayne e do Azir, velho. Principalmente da Vayne. O do Kenney também, que ele faz estrago. Opa. O dano que eu dei, velho. A cena consegue fechar ele, cê pá. Vai com calma. TTP do Kenney, TTP do Kenney aqui. Vai pra cima, vai pra cima, vai pra cima, pimp. Que porra. Oh my God, Milon. Cara, acho que eu vou fazer com o Telo e coisa agora, hein, velho. Vai. Vai, viu? Morreu, ó, vem. Oh, vem cá, vem cá. Mano, é Highlight, vem cá. Mano, é Highlight, vem cá. Highlight é o caralho, tomei dano pra porra. Vai tomar no cu. Morreu. Ih, meu Deus. A Sony errou o loot. Coisa horrível. Ah, velho. Vai tomar no pano. A gente tá crescendo de bobeira, mano. Mas foi bom, Highlight. Na hora que eu achei que você tava mais perto pra completar no dano também. Eita, porra. Os caras tão fazendo e vão fazer, hein. Não, não faz. Entrou, entrou, entrou. Não tem smite, não tem smite. Não tem smite. Não, smite. Termina, Maron. Termina o baron. Pega, pega, pega. Fica tankando ele aí. Fica tankando o baron. Tô com o baron, tô com o baron. Calma, calma. Relaxa, relaxa. Vamos, vamos, vamos trahardar, tipo, se entregar agora que eles trollaram. Vamos pingar o tanto que for preciso, velho, pros caras, tipo, jogar em time, velho. Eles deram um troco e a gente não pode desperdiçar, velho. Não pode desperdiçar, velho. Dá pra gente levar esse dragon, resetar e usar o Haralto. Ó, vamos anotar o midi? Tá sem o azir, não tem Clear Wave. Vamos, vamos, vamos. Aproveita essa janela. O Haralto vai bater aonde, será? Essa aí, nessa aí. Tentando pegar qualquer um. Bem na torre, ela já tá no chão. Porque ele garantiu outra cabeçada, velho. Vamos puxar bot, ó. É bom resetar e puxar bot, mano. Resetar e puxar bot. Os caras tem que tirar a cara dali, velho. Bora, Mainin. Ah, velho, tomando engage. Ah, tem que se fuder. É burro pra caralho. Como é que pode isso, velho? Quem nem flash? Ah, pelo menos morreu só um tonto. Ah, puta que pariu, velho. Os caras são muito bons. Tem que desenhar pra cara burro. Pra cara burro. Entender? Tem que desenhar. Relaxou, relaxou, mano. É, perdemos o gap do chesca dele. Vai, tio, mano. A gente vai ter que jogar muito melhor que os caras. Vai ter que jogar no pick-off da Zoe. Ah, mano, morri. Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Não morri não, mano. Não saiu meu stunts. Saiu o dano, mas não saiu o stunts, pá. O problema é que a gente gastou dois flashs também, mas o dano é mais importante. Eu vou fazer o item broken lá, velho. Dança da morte. Mano, a zona tem flash ignite, ô Milo. Que isso? Mano. O cara... O que, velho? Seu animal. Que graça, sim. Você viu a ult que ele deu? Mano, mas tipo assim, o Lee tava na frente dela, full tank. A gente com certeza não matava, ela ultou. Eles vão fechar a gente no mid aqui. Corre, corre, Dragon. Spade, a gente consegue... Ih, a Vayne tá aqui. Viado, 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 viado. Emocerone. É só, Loki. Os caras ainda podem trollar. Nossa, mano. Mas a zona tem dano. Flash ignite, velho. Era só o cara fazer uma pra Deus. No Azir ou na Vayne. O cara... Porra, o Tunei sim de GA, velho. Mano, a cena tá bem forte, viu, Maylin? Dá pra ganhar. Mas o jogo depende dela, mano. Mas quem tá trolando não é a zona? É, tudo que tá trolando, velho. Esse Dragon a gente perdeu porque a Zoe morreu antes do Dragon. Sendo que a gente falou que, mano, era pra gente dar pick-off nos caras porque a gente tem mais gente. Mas quem tá enchei no saco é a zona. A Zoe só é ruim, velho. Ah, a zona tá mutada aqui desde o começo do jogo. Nossa, vacilei então, mano. Tô lendo todas as groselas que ela fala. Cara, o Baron deles, eles não tão fazendo nada. Você que tá trolando o Pimp. O Milo não fala, mas eu falo. Filho da... Nem adianta fazer tanque porque, né, Vayne. Será que ela banchi dele ali? Quanto pro Baron, tá acabando. Vai acabar agora. Mano, tem um cara muito low ali, eu acho. Eu vi. O quê? Morreu. Tem nenhum bot. Olha ali. Mata o Lee, mata o Lee, mata o Lee. Vem cá, vem cá, vem cá. Eu posso fechar, ela vem, né? Flete o Blade. Fleteou ela, flecheou. Usei Blade, usei Blade, usei Blade. 10 slow, 10 slow. Futei. Boa, boa. Oh, esse Dragon aí, esse Dragon, Pimp. Ele tá batendo mid ali, viado. Boa, Dragon, Dragon. O cara tá dando surrender? Por que tem três sim, velho? Vocês são idiotas. A gente acabou de matar quatro dos caras. Solo o que, feelings? Oh, ele pode tentar roubar, velho. Eu acho que ele chega, não? Boa. Vou fazer uma LW aqui e fé com fé. Olha, o Lee sim, o Lee morrendo já. O Lee morreu, o Lee morreu, o Lee morreu. Calmou, calmou. Tem torre embaixo. Ó, mataram o Pantheon ali. Mataram o Pantheon. É game, é game, é game, é game. Cara, se não for GG, é para. Mas eu boto fé no GG. Eles não tem Clear Wave, é só o Kenny. Se ele ultar, o Wave. A Vayne não tem Flash. Puta, ela cancelou ela? Não. É GG, é GG. Bim, vai com tudo. Está no quê? Listen. A Vayne, a Vayne, a Vayne. Mano, é ózinha. É GG, embaixo o Max, embaixo o Max. Olha, Marlinho. Unido de Pirimai, meu porra. Uh! No nosso jogo, você vai ter a Surrender no nosso jogo. Tá maluco, meu irmão? Gente blindado, hein, mano? Porra! Tá maluco, caralho! Nossa, eu vou reportar a Sona, a Zoe... Não, só a Sona, velho. Falou pra caralho, mano. Cara, eu vou dar atitude negativa para os dois da Botlane, porque esses caras são muito chatos, cara. Parabéns! Parabéns! Pai e mãe que botaram no filho pessoas tão chatas, velho. Tão desagradáveis. Parabéns, cara. Não sei como os pais aguentaram criar esta criança. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus. Pai e mãe que botaram no filho de Deus.